Um airbus russo com mais de 200 pessoas a bordo despenhou-se no centro da península do Sinai, no Egito, segundo o gabinete do primeiro-ministro Ismael Sharif. Moscovo confirmou por seu turno que o aparelho com 224 passageiros desapareceu do radar a partir da costa do Egito. O avião da empresa Kogalima havia perdeu todo o contacto com a torre de controlo.